MÚSICA 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 No lugar presente estamos bem Limpos e contentes Fazer querer o bem Todos merecem o bem da gente Não decepcionar os pais Nem deixá-los carentes Defender-se quem precisa é impotente A verdade é impotente Na verdade nada falta O dinheiro, saúde é presente Voltamos impensávelmente Não é despertar com a luz Alegre e sorridente E viver a vida apaixonadamente Hoje tem um amor que me deixou contente Apaixonado e na paz da mente Amando, dançando, curtindo Numa boa, enfim feliz Tô amando uma pessoa Amando amorzinho Amando sim É o presente estarmos bem Novos incontentes Fazer querer o bem Todos merecem o bem da gente Não decepcionar os pais Nem deixá-los carentes Defender-se quem precisa é impotente A verdade é imponente Na verdade nada falta O dinheiro, saúde é presente Todos merecem o bem da gente Não decepcionar o bem da gente E na paz da mente Amando, dançando, curtindo Numa boa, enfim feliz Tô amando uma pessoa Amo amorzinho 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 . . . . . . . . .